Uma família de Itaió, aqui em Santa Catarina, tem um gato um tanto quanto diferente. Ele parece uma mistura entre os felinos e os coelhos. A reportagem é de Suiane Cachoeira, com imagens de André Silveira. O xodó da família Vê oferece gatinho de olhos azuis e pelagem branca. Por si só, essas são características que já chamam a atenção de qualquer um. Mas as curiosidades não param por aí. A cabeça de gato com o pescoço mais curto, as patas de trás, a falta da cauda, um rabinho que mais parece um pompom e os movimentos lembram outro animal, um coelhinho. Não é à toa que ele é o xodó da dona Marli, moradora de Itaió, em Santa Catarina. O felino dá show de energia comparado aos outros gatos da casa. Muito mais esperto, não tem comparação com outro gato. Outros gatos também brincam, mas pode ver, aqui tem mais de cinco gatos, não tem nenhum aqui agora. Nenhum ficaria que nem ele colocar no lugar para fazer alguma coisa. Nenhum deles não faria isso que ele faz. Ter gatos pela casa sempre foi algo natural para a dona Marli. Acompanhar eles dando cria, então, ela já perdeu as contas de quantos gatos viu chegar ao mundo. Mas tê-los assim, tão perto, sendo tratado como o bebê da casa, é a primeira vez. A gente tinha, mas só gatos fora, assim, né, só vira-lata. A gente tratava, cuidava, sempre tinha, mas nenhum especial. Daí eu nunca queria, assim, dentro de casa, até porque daí, né, daí tem que ter todo o cuidado com a higiene e tudo. Mas daí com ele a gente conseguiu, assim, que ele é muito educadinho, ele só vai lá na caixinha dele, a gente compra areia, tudo. E daí, todo dia a gente limpa e já troca quando precisa e ele vai só lá. O felino diferente é resultado do cruzamento da Kitty com o seu irmão, o Dengo, que faleceu há pouco tempo. E a dona Marli lembra como se fosse hoje dessa cria a mais inusitada que já presenciou. A gente viu que a gata estava criando, daí a gente, ela criou na dispensa. Daí eu e a neta olhamos, ela tinha só um. Aí daqui a um pouco eu disse, vamos olhar de novo, pra ver se ela já teve todos e coisas. Daí olhamos, tinha mais um. Aí eu disse, acho que agora, de certo, não vai ter mais. Daí fomos perto, vimos que tinha mais um, daí já tinha três. Primeiro nasceu um branco, daí um preto, daí veio ele. Nestas fotos, tiradas com o celular, a gente consegue ver como o gatoelho era quando nasceu. Pequenininho, arrepiadinho e olhando de cima da caixa, poderia ser facilmente confundido com o coelhinho. Detalhes físicos que deixaram a dona Marli bem surpresa nos primeiros dias. Parecia muito estranho. Parecia assim que ele estava virado do avesso, era muito esquisito. Assim, quando era pequeno, era feinho até. Daí eu disse pra ela, meu Deus, mas o que vai dar com esse gatinho? Nós não vamos poder deixar, vamos ter que sacrificar, que esse bichinho não vai vingar, eu disse. Logo após o susto, a dona Marli foi pesquisar para ver o que deveria fazer em relação ao gato. E descobriu que o fato já existia. A gata cruzou com o próprio irmão, que pode dar essa anomalia e daí dar gatoelho. Aí a gente já ficou tranquilo, daí viu que ele estava bonzinho e fomos deixando. E foi a maior alegria. Dos três filhotes, o gatoelho foi o último a nascer e o único a sobreviver. Os outros dois acabaram morrendo, um após o parto e a outra, três meses depois, por conta de uma infecção, infelizmente. E olha, esse aqui foi nomeado de neném. E o nome vem bem a calhar, né? Porque realmente parece um neném. Olha que curioso. E olha, além de ser extremamente raro esse tipo de anomalia, a sobrevivência de gatoelhos como este é ainda mais. A vida o neném garantiu. Mas dos cuidados extras, ele não passou ileso. Desde os primeiros dias de vida, a dona Marli já imaginou que ele precisaria receber uma atenção especial. Tem um pouquinho de falta de ar, a gente logo percebeu, né? Então a gente logo, sem querer, pegou esse jeitinho de pegar ele assim. Porque de outro jeito a gente nota que ele fica sufocado, daí ele agoneia. Por ter o pescoço mais curto e a digestão mais rápida do que outros gatos, o neném recebe uma ração especial. Fato que a dona Marli, por um momento, achou que poderia ser besteira. Aí a gente trocou, troquei, pensei assim, vou dar mais barata, porque ela é bem cara, né? Só que, como diz o ditado, barato sai caro, não valeu a pena. Aí a gente teve que gastar com veterinário, daí tivemos que medicar e o pior não foi isso. O pior é o medo de perder ele daí, né? Com toda essa sapequice, momentos engraçados é o que não falta por aqui. A rotina do bichano acaba sendo motivo de vídeos que vão direto para as redes sociais. Sim, o gatoelho é chique e os seus conteúdos já geraram milhares de visualizações em dois perfis. Dá pra acreditar? A agricultora tem um gatoelho famoso. As redes sociais são administradas pela sobrinha, a Elisa, que é apaixonada pelo neném, assim como a Marli. Mas, convenhamos, olhando assim, é fácil entender o porquê de tanta paixão, não é mesmo? Mas ele é muito especial, ele é amor da vida da gente, que eu nunca pensei que ia dormir com gato, né? Que eu achei assim, ah, então vamos deixar ele dentro de casa, que a gente tem que cuidar, né? Mas nunca pensei que ia deixar ele dormir na minha cama. É amor de a língua. É amor de a língua, 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 é amor de a lí